Tres Lagos está sofrendo muito com a onda de furtos, a gente tem falado aqui diariamente, toda semana, sobre furtos registrados, o clima de insegurança é grande, né? Mesmo aí com os policiais nas ruas, combatendo a criminalidade, infelizmente os furtos têm ocorrido com bastante frequência aqui no nosso município. E o pior é que tem gente que aproveita para comprar esses objetos furtados. Quem tem as informações pra gente agora é o Israel Espíndola. Oi Ana, bom dia. De fazer uma pergunta, você tá com aquela sensação de insegurança? Pois muitos treslagoenses estão passando por isso por conta da onda de furtos que assola por Tres Lagoas. De acordo com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, a SEJUSP, de Mato Grosso do Sul, nos 21 dias de janeiro já ocorreram 161 furtos aqui no Brasil. As forças de segurança têm combatido aí essa onda de criminalidade. Na última sexta-feira, a Sessão de Investigações Gerais, o SIG, da Polícia Civil, prendeu um homem de 23 anos por receptação de um notebook que foi furtado em um bar no bairro Interlagos. Na residência, ele informou que teria adquirido este notebook por 50 reais e o valor dele é de 2 mil reais. O homem, inclusive, é foragido do sistema penal. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. E aí Legenda por Sônia Ruberti